Olá Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais a sua vida e da sua família também. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre você, sobre o seu lar. Que você receba paz, vida. Vamos, levante-se. Força, ânimo. Vamos seguir. Você tem muitos sonhos, muitos projetos, muitas coisas maravilhosas para fazer. Levante-se. Vamos. Sabe, outro dia eu vi um documentário de algumas pessoas que passam dos 100 anos. Eles têm um objetivo de, pelo menos, completar 101 anos. É muita coisa. E, mas se você vê que coisa maravilhosa, uma senhora com 101 ou 102, não me lembro agora, todo dia ela se levanta e ela sobe em jejum na bicicleta. E ela pedala seis quilômetros. Depois, ela vai tomar café da manhã. E ali, eles estavam falando sobre o estilo de vida. E que genes defeituosos carregam uma arma. Mas o estilo de vida aciona o gatilho. E eles têm um bom hábito de comer o suficiente, não deixar o estômago muito cheio. Então, eles não comem demais. Eles se exercitam. Eles fizeram esse documentário em Okinawa. Essas pessoas passaram pela guerra. Elas viveram situações muito difíceis. Então, eles têm muito amor à vida. Mas sabe o que é mais lindo? Todas essas pessoas são cristãs. Todas elas vão à igreja. E a velhinha que pedala seis quilômetros por dia, ela diz que ela tem que cuidar do templo do Espírito Santo. Ela disse isso. E todos eles servem ao Senhor. E dentro desse documentário, eles dizem que as pessoas que vão, que servem a Deus, que vão à igreja, eles fizeram uma pesquisa lá, uns exames, elas têm menos cortisol no corpo, que é o hormônio do estresse. E são pessoas mais felizes. Então, definitivamente, quando você serve ao Senhor Jesus, e você busca sabedoria nele, e você adota por intermédio dessa sabedoria, um estilo de vida inteligente, saudável, você vive mais. Você tem alegria. Você tem força. O impressionante é que tinha um médico que ele já estava com 92 anos, e acho que era cardiologista. E ele ainda opera. Faz uma média de opera entre quatro a seis vezes, quer dizer, pessoas por semana. Ele faz cirurgias. Muitos já estão com Alzheimer ou até com mal de Parkinson. Enfim, já estão sentados numa poltrona e sabe, só estou esperando a morte. Não. E ele também vai à igreja. Eu fiquei fascinada com isso. E assim, eu olhei e achei por acaso, porque eu nunca assisto TV. Eu nem tenho paciência. E e foi por acaso, sabe? Eu nem sei que canal para me para para falar. Onde? Eu estava, sabe? Eu nem sei o que eu fui ver. Acho que meu filho pediu para eu ver alguma coisa. Mãe, veja isso aqui. Ele me mandou uma mensagem. E como faz muito tempo que eu não ligo TV, eu, sabe, fui procurando e encontrei. Aí, viu o que ele tinha me pedido e voltei ali e achei aquilo assim fascinante, porque elas buscam ao Senhor. Elas invocam ao Senhor. E um senhor, um médico com 92 anos operando. Uma senhora com mais de 100 anos fazendo, pedalando seis quilômetros por dia em jejum. Eu fiquei com vergonha, sabe? Porque às vezes aquela meia hora ou às vezes uma hora na esteira, ó, meu pai, já estamos reclamando. E todos buscam a Deus. De onde vem essa força? Do Senhor? do Senhor. Eles receberam essa força, sabe? Quando a pessoa crê e recebe e aí vai e coloca em prática, porque, claro, a fé sem obras é morta. Eu creio e agora eu vou colocar em ação um novo estilo de vida. Eu não vou dizer eu não posso. Todos eles disseram a mesma coisa. inclusive eles usam uma frase vai ficar tudo bem. A frase de quem? Da Tsunamita. Eles repetem isso o tempo todo. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Tudo vai terminar bem. Eles falam isso o tempo todo nas nossas palavras a poder. Na nossa língua ao poder da vida e da morte. Então, eu não vou sabotar minha vida. Eu vou trazer vida. Vida para mim. E eles fazem isso. Vai terminar tudo bem. Tudo vai dar certo. Vai terminar tudo bem. Tudo vai dar certo. Eles falam isso o tempo todo. E eles falam. Além disso, eu posso caminhar, eu posso continuar operando, eu posso realizar, eu posso. Deus me deu força. Eu tenho essa força. Eu posso fazer. Eu sou mais que vencedor. Eles repetem a palavra no seu coração. Você crê e com a sua boca confessa. Meu pai, nós temos graça, sabia? Você pode crer nisso. Alguns usam essa expressão. É, mas nos salmos a gente encontra que depois dos 70 é enfado e canseira. Mas nós estamos na graça depois do sacrifício da cruz. Então eu tenho força. eu tenho vigor. Eu tenho energia. Eu tenho poder. Eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho. Eu posso. Ah, eu nunca caminhei na vida, bispo. Comece a caminhar agora. Comece agora. Eu nunca pedalei. Comece a pedalar agora. E ao invés de você dizer, eu já estou muito velho. Não. eu vou começar a viver coisas novas a partir de agora. Vamos lá. A Bíblia não diz que os jovens teriam visões e os velhos sonhos. Então é tempo de sonhar. Vamos sonhar. Sabe os jovens uma grande visão de futuro. E os velhos sonhar. Muitos sonhos. Vamos sonhar. Vamos sonhar. Sonhar. Vamos sonhar. O que você quer? Não diga terminou para mim. Diga eu posso fazer. Eu posso. Outro dia eu fiquei tão feliz. Uma senhora com 62 anos voltou a estudar. Foi para faculdade. E ela ainda quando eu estava ungindo uma senhora chamada Helena ela passou no altar e disse bispa com a sua palavra eu voltei para escola. Eu sempre sonhei voltar a estudar. E eu voltei a estudar. E ela voltou a estudar. E a dona Helena tem mais de 60 anos. E ela voltou a estudar. e ela disse eu sempre tive esse sonho mas eu não acreditava eu achava que já tinha terminado para mim até ouvir a sua palavra. Olha o que diz aqui em provérbios 1 20 diz assim a sabedoria clama em alta voz nas ruas ergue a sua voz nas praças públicas nas esquinas das ruas barulhentas ela clama nas portas da cidade faz o seu discurso sabe muitas vezes a sabedoria está gritando que é a palavra de Deus que é a palavra de sabedoria o que é sabedoria sabedoria fazer boas escolhas mais escolhas dentro da palavra de Deus sabedoria é você entender que algumas coisas elas são estúpidas quando eu vejo uma pessoa fumando ela não é sábia quantas vezes vemos pessoas velhas que já outro dia eu vi uma senhora com oitenta e poucos fumando a sabedoria não vem com a idade alguns acham que quanto mais velho mais sábio não às vezes até mais estúpido a velhice não traz sabedoria mas a palavra de Deus traz sabedoria você adquire sabedoria através da palavra de Deus a palavra de Deus nos dá sabedoria às vezes eu vejo pessoas que pagam caro para ir ouvir alguém que está falando algo da sua própria cabeça não fala em nome de Deus não tem nada baseado na palavra de Deus e a verdadeira fonte de sabedoria você encontra na palavra de Deus a palavra de Deus é a fonte sabedoria sabedoria vem de Deus se você quer a verdadeira sabedoria você tem que ler a palavra de Deus provérbios fala de mais sabedoria porque porque o homem que recebeu sabedoria e ninguém recebeu mais sabedoria do que ele que foi salomão é que escreveu provérbios e ele fala de sabedoria sabedoria fazer boas escolhas eu escolher o que é bom para mim eu não vou comer isso porque isso não é bom eu vou fazer atividade física e vou comer melhor porque é bom eu vou beber água porque é sábio eu vou buscar Deus porque toda alegria que eu preciso eu vou você tanto busca você encontra em Deus às vezes eu vejo as pessoas dizendo eu quero casar eu quero casar se você não tem sabedoria você até casa mas daqui a pouco está se separando ah meu marido foi embora minha esposa foi embora eu quero que ele volte volte adquire sabedoria primeiro busca sabedoria porque senão ele volta ou ela volta e vai embora de novo você precisa de sabedoria para lidar no casamento sabedoria para lidar com seu cônjuge sabedoria para trabalhar senão você encontra um trabalho e daqui a pouco é dispensado você precisa de sabedoria sabedoria para ser um bom funcionário sabedoria para ser um bom patrão sabedoria para ser um bom pai para ser um bom marido para ser uma boa mãe para ser uma boa esposa sabedoria para lidar com as pessoas e onde você adquire sabedoria na palavra de Deus buscando a Deus sabedoria falar corretamente é sábio na sua língua ao poder da vida e da morte então traga vida para você eu posso eu consigo Deus Deus comigo eu tenho graça para fazer eu tenho poder eu tenho eu tenho tudo o que preciso é isso sabedoria fazer escolhas corretas fofocar não é sábio viver a roda dos escrainercedores não é sábio criticar não é sábio julgar não é sábio essas pessoas não são sábias quando você encontra alguém atacando outra ela não é sábia ela é estúpida porque ela está atraindo algo terrível para a vida dela viver com inveja das pessoas não é sábio ter ciúme não é sábio apontar o dedo não é sábio queimar as pessoas diminuir as pessoas não é sábio se sentar numa mesa para fofocar e falar dos outros não é sábio essas pessoas não são sábias falar negativo negativo não é sábio nem um pouco sábio então nesse momento receba sabedoria busque sabedoria se encha de sabedoria através da fé diga senhor eu preciso de sabedoria você precisa pedir mais sabedoria do que qualquer outra coisa primeiro peça sabedoria você sabia que o primeiro dom que Paulo nos fala é da sabedoria porque da sabedoria vem todos os outros você sabia que Salomão tendo direito de pedir qualquer coisa pediu sabedoria nós precisamos de sabedoria porque senão você ganha dinheiro e não sabe administrar você abre uma empresa não sabe administrar você pede prosperidade pede dinheiro Deus até te abençoa mas você não sabe conduzir sua vida financeira porque não tem sabedoria não sabe fazer escolhas corretas não tem bom senso não tem discernimento é enganado facilmente talvez você é aquela pessoa que julga as pessoas pela aparência porque você não tem discernimento eu profetizo sabedoria na sua vida receba sabedoria comece a pedir sabedoria eu quero sabedoria meu Deus sabedoria para viver eu quero sabedoria para conduzir minha vida sabedoria eu preciso do dom da sabedoria me dá o espírito de sabedoria que a palavra fala a palavra fala do dom da sabedoria do espírito de sabedoria do dom de discernimento então diga isso para Deus agora eu quero isso na minha vida e eu profetizo na sua vida sabedoria visão inteligência inteligência eu profetizo na sua vida a capacidade de fazer escolhas corretas discernimento que você tenha discernimento no nome de Jesus Cristo receba essa capacidade de fazer escolhas corretas de avançar quando deve de parar quando é preciso de saber o que falar na hora certa e calar onde está é agora é a hora de eu estar aqui não não é mais eu devo sair a hora de chegar e a hora de sair a hora de falar e a hora de calar a hora de agir e a hora de parar nós precisamos orar e pedir isso a Deus sabedoria vamos eu profetizo isso na sua vida em nome de Jesus Cristo que você tome uma decisão de começar a pedir isso a Deus e ter o olhar certo para a vida e um estilo de vida que vai te elevar vai te levantar um estilo de vida saudável inteligente equilibrado hum que te leva a crescer a progredir um estilo de vida a luz da palavra de Deus quem não tem sabedoria Tiago disse peça e peça sem duvidar tudo que você tem que fazer é pedir peça sabedoria hoje em todos os nossos templos nós vamos realizar a reunião para cura e libertação às sete da manhã em São Paulo depois às nove quinze dezenove e trinta domingo eu terei alegria de estar na Celso Garcia sete 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 no Brás às nove em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho olha o que diz aqui em provérbios um sete o temor do Senhor é o princípio da ciência ou do conhecimento mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina ouça meu filho a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe eles são eles serão um enfeite para sua cabeça um adorno para o seu pescoço provérbios provérbios dois onze o bom senso o guardará e o discernimento o protegerá provérbios três dezesseis na mão direita a sabedoria lhe garante vida longa na mão esquerda riquezas e honra e quando fala do lado direito olha aqui na mão direita a sabedoria lhe garante vida longa está falando sempre do lado da justiça então sempre tem que vir primeiro o que sabedoria e depois o que vai vir riquezas e honra você quer vida longa a sabedoria vai te proporcionar vida longa vida longa discernimento bom senso e ainda riqueza e honra mas primeiro vem a sabedoria que é fazer escolhas corretas quando você busca Deus você vai ter bom senso discernimento visão vai conseguir fazer as escolhas certas para para ter uma vida saudável equilibrada abençoada estruturada uma vida feliz você quer uma vida feliz se aproxime de Deus sirva ao Senhor porque esse é o primeiro passo é a maior prova de sabedoria servir a Deus e siga seus ensinamentos e nunca diga que não pode sempre diga eu posso eu posso eu posso porque eu tenho o Senhor você pode e aí você pode inclusive passar dos 100 anos pedalando 6 quilômetros por dia isso é demais né gente vamos lá vamos correr né vamos correr sabedoria e fazer o que é certo no Senhor e profetizar e declarar eu também quero vida longa na minha mão direita a vida longa e na esquerda riqueza e honra quero muito bom senso e discernimento também vamos nos levantar eu profetizo sabedoria na sua vida e um novo tempo em nome de Jesus se crer e desejar quiser orar comigo prepara algo que queira que receba oração eu volto já pra nós orarmos momento da oração Senhor eu oro por sabedoria na vida de cada pessoa que o espírito de sabedoria repouse na vida de cada um que cada um receba o dom de sabedoria uma visão sábia escolha e então possam fazer escolhas sábias e sigam o caminho sabiamente que todos caminhem com sabedoria eu profetizo sabedoria sobre todos porque depois da sabedoria o primeiro primeiro vem sabedoria e depois nós atingimos muitas outras coisas Salomão foi sábio pra pedir e depois que ele pediu sabedoria adquiriu sabedoria muitas outras coisas vieram toda riqueza toda honra todo poder abençoa todos que oram comigo eu consagro tudo que foi colocado pra receber oração eu abençoo todas as pessoas os lares e os meus amigos e companheiros semeadores eu peço abundância muita sabedoria e prosperidade eu abençoo a cada um e peço que o senhor desperte mais semeadores onde esse programa estiver chegando que vidas estejam sendo altamente abençoadas muito obrigada amém amém e amém graças a Deus amém o número do Descrevida é 0 operadora 11 3296 9449 Celso Garcia 777 Nubrais é onde eu fico e onde vou estar domingo às nove e em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho a reunião das primícias para os comprometidos com Deus levante-se e venha isso é uma decisão sábia conte conosco do Ministério mudança de vida e se o senhor Jesus não voltar eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida bom dia amém não vocês vocês que fazem isso aí estão aqui sem falar para vocês sem falar para vocês o senhor dá a semente ao que semeia o Ministério mudança de vida agradece a sua ajuda ao projeto semeadores graças a pessoas como você é que este ministério leva mudança de vida através da palavra de Deus a todos os lugares distribuição de alimentos nas comunidades carentes calor humano e cuidado aos velhinos e asilados trabalho de evangelismo noturno assistência social libertação mendigos e moradores de rua casas noturnas redutos e becos são assistidos nas madrugadas torne-se um dizimista e ofertante fiel plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério mudança de vida pregar o evangelho transforme o seu coração você tem muito para oferecer seja um mantenedor da casa do Senhor Música Se inscreva no canal.